Esta noite Ela acompanhou Era uma ex-namorada Com uma voz apaixonada Desse jeito perguntou Oi amor, tô com saudade Já sei comigo A minha voz não saiu Já entendi, ela tá aí perto, né? Fiquei branco e chuvei frio Ela perguntou de novo Disfarcei e ela sorriu Tudo bem, você não tá podendo falar, né? Aham, aham Tá bom, então me liga amanhã, liga Aham, aham Tô morrendo de saudade Já não aguento mais Aham, aham Beijo, tchau E de tanto rã Minha mulher percebeu Aham, aham, aham Foi aí que o pau comeu Esta noite lá em casa Madrugada o pau quebrou Eu deixava a minha esposa Meu telefone tocou Quando eu fui atender A mulher acompanhou Era uma ex-namorada Com uma voz apaixonada Desse jeito perguntou Oi amor, tô com saudade Já sei comigo A minha voz não saiu Já entendi, ela tá aí perto, né? Fiquei branco e chuvei frio Ela perguntou de novo Disfarcei e ela sorriu Tudo bem, você não tá podendo falar, né? Aham, aham Tá bom, então me liga amanhã, liga Aham, aham Tô morrendo de saudade Não aguento mais Aham, aham Beijo Tchau E de tanto Aham, aham Minha mulher percebeu Aham, aham, aham Foi aí que o pau comeu